Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos estudar algumas reações que envolvem funções inorgânicas, começando pelas reações entre opostos. Como opostos, eu estou considerando substâncias químicas que possuem características opostas, como é o caso, por exemplo, dos oxidantes e dos redutores. Entre os oxidantes, nós temos os não-metais e também substâncias que possuem elementos com nox elevado. Já os redutores podem ser os metais e também substâncias que possuem elementos químicos com nox baixo. Nessas duas reações, nós podemos verificar exemplos de reações entre opostos. Aqui nós temos o sódio, que é um metal, reagindo com o cloro, que é um não-metal. O sódio tem um comportamento redutor, enquanto o cloro tem um comportamento oxidante. Na reação abaixo, nós também podemos observar o comportamento oxidante e redutor dos reagentes. Neste caso, essa substância é um oxidante, já que contém aqui um elemento químico com nox mais 7, um nox muito elevado. E o ácido clorídrico tem um comportamento redutor por conter aqui o cloro, que tem nox igual a menos 1, um nox baixo. Nós também podemos considerar como opostos os ácidos e as bases. Dentro do grupo dos ácidos, nós podemos considerar os próprios ácidos, os óxidos dos ácidos, os óxidos dos anfóteros e os não-metais. E dentro do grupo das bases, nós temos as próprias bases, os óxidos dos básicos, os óxidos dos anfóteros e também os metais. A reação química entre ácidos e bases mais famosa é a reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, produzindo o cloreto de sódio, que é o sal comum, mais moléculas de água. Mas nós também podemos representar esse tipo de reação, considerando a reação entre um óxido que é ácido e um óxido que é básico. Neste caso, também produzindo aqui um sal. Um segundo tipo de reação que nós devemos considerar é a reação com o oxigênio. O oxigênio, que é um não-metal muito reativo, reage com quase todos os elementos da tabela periódica. A reação com o oxigênio é denominada reação de combustão ou ainda reação de queima. Quando essa reação ocorre entre metais e o oxigênio, os produtos podem ser óxidos básicos ou ainda óxidos anfóteros. Porém, se a reação ocorrer entre um não-metal e o oxigênio, os produtos serão óxidos ácidos ou ainda, no caso do monóxido de carbono, um óxido que é indiferente. Como eu disse a vocês, o oxigênio pode oxidar muitos compostos e algumas dessas reações são de interesse industrial por conta da produção de metais puros. É o caso, por exemplo, da oxidação do sinabro, um sulfeto que contém o mercúrio. Quando o sinabro reage com o oxigênio, é produzido o mercúrio puro, que é um metal nobre de muita importância econômica. Para terminar a nossa aula, nós vamos considerar as reações que acontecem com a água. Quando reagem com a água metais do grupo dos alcalinos e também do grupo dos alcalinos terrosos, nós temos a produção de hidróxidos. Sendo que vocês observam que é liberado também o gás hidrogênio. Agora, se a reação for entre a água e o metal comum, não são produzidos hidróxidos e sim óxidos. E vocês podem observar que aqui também ocorre a liberação do gás hidrogênio. Já os metais nobres, como o cobre, o mercúrio e a prata, a platina e o ouro, não reagem com moléculas de água. Bom pessoal, é importante vocês terem afinidade com essas reações que eu já mostrei para vocês até agora, porque elas são muito comuns nos vestibulares e também são reações que acontecem no nosso dia a dia. Na próxima aula, nós vamos complementar vendo o comportamento de algumas substâncias diante do calor. Não percam!